O Instituto Saberes, aqui no município de Juína, vem realizando um trabalho de inclusão social há vários anos. Nesta oportunidade, nós estamos aqui no bairro Palmiteira, onde o Instituto está requerendo este barracão, que é da Associação de Moradores aqui do bairro Palmiteira, para o Poder Executivo Municipal, tendo em vista que eles têm um recurso pré-aprovado para a reforma e, assim, começar os trabalhos do Instituto Saberes, que precisa ter uma sede. Nós conversamos com Patrícia Itaibele, ela que é coordenadora porta-voz do Instituto, falou da importância deste barracão e da sede aqui no bairro Palmiteira. Então, a gente veio aqui fazer algumas fotos, registrar algumas fotos desse barracão, porque a gente está solicitando, junto à Prefeitura Municipal, a cedência desse barracão para o Instituto Saberes. Como a gente vem falando aqui na mídia e tudo mais, a gente tem um instituto que nasce há 20 anos atrás, que ele tem como foco arte, cultura, dança, saúde e vários outros objetivos que atingem a população, principalmente nos bairros, para atender com esses direitos básicos da população. E a gente está procurando uma sede para que a gente consiga colocar a função desse instituto. E das sedes que a gente está procurando, a gente descobriu esse barracão que fica em um caminho que é muito importante, que ele consegue agregar tanto o bairro Palmiteira, Padre do Ilho e Setor Industrial, pela sua localização, e que está aqui sem uso atual. A gente está buscando algumas parcerias até com a Associação de Moradores aqui do bairro Palmiteira, para que a gente consiga utilizar esse barracão como sede do Instituto Saberes, para que a gente traga vários eventos, vários movimentos, várias oficinas aqui para o bairro. A gente sabe da história do bairro Palmiteira, da associação, inclusive até acompanhei o processo de implantação da associação e das ações que foram realizadas, e a gente quer dar continuidade em parceria com os moradores aqui do bairro, para que a gente consiga agregar mais outras ações que atendam o bairro. A gente tem um recurso pré-aprovado de 395 mil reais para a implantação dessa sede, porém, a gente precisa de uma sede no nosso nome, no nome do Instituto Saberes, para receber esse recurso. E nós temos um prazo bem curto para recebimento desse recurso. Patrícia, como que está a conversação com o município? A gente oficializou alguns ofícios ali junto à Câmara Municipal e junto ao prefeito, né, solicitando uma área e de preferência no bairro Palmiteira, o Padre do Ilho, que é o nosso público-alvo até então, são as crianças desses dois bairros. E aí, estávamos se procurando algumas áreas para a implantação dessa sede. Porém, a gente já foi fazendo as pesquisas em loco, em quais outros locais que a gente poderia implantar. Então, o Executivo está procurando essas áreas e a gente vem indicar essa área, né, que ela está aqui no bairro e está sem uso até então. Então, a gente quer fazer essa parceria junto com a associação, mas a gente precisa dessa área no nosso nome do Instituto Saberes. Diante da conversa que você teve com o Executivo Municipal, vocês apontaram essa área? Sim. Na última conversa que a gente teve, a gente até oficializou, né, o ofício apontando essa área para que a gente possa desenvolver as nossas ações. A gente pesquisou na gama de áreas públicas que tem no município e a gente localizou essa, que já está destinada a uma associação, porém, a gente vê que dá para fazer mais, né, porque o barracão, ele está sem utilização agora para a população. Então, até um pouco assim, para a gente dar um uso fruto para esse local, a gente pegou e indicou ela para que a gente possa colocar a sede aqui. É, até porque o que nós podemos observar é que está sendo um descaso aí em relação a esse barracão. E se vocês adquirirem, vai ser de uma suma importância, como você já falou, não somente para a palmenteira, mas para o padre do Iri e também para o setor industrial. Isso, a gente vê que o barracão, ele foi deteriorado ao longo dos anos, né, que vem muita criança, vem muita gente tacando pedra, derrubando, tinha uma cobertura que ela já não existe mais, até uma parte do muro, por causa da chuva, caiu. Então, a gente sabe das dificuldades de manter uma associação, sabe das dificuldades de manter um local como esse, a gente quer somar junto a associação de moradores para tomar conta, né, a gente vem com uma solução de trazer aqui o Instituto Saberes e ajudar a população daqui, que é a associação de moradores aqui da Palmenteira nesse sentido. Patrícia, você falou que o prazo é curto para dar a resposta da definição dessa área. Até quando vocês têm esse prazo? Nós temos até o mês de abril para definir a nossa sede, definir o local, para que a gente consiga receber esse recurso. A gente já tem um recurso aprovado, junto à Secretaria de Estado, junto com o Secretário de Cultura, mas a gente tem um prazo curto até o mês de abril para que a gente consiga definir isso. Patrícia, esse recurso seria usado para manutenção do prédio, para construção em si? Isso, a gente seria para a gente fazer toda a manutenção do prédio, que vai precisar de uma reforma, vai precisar de uma redequação, porque a gente não tem, por exemplo, acessibilidade mobiliária que a gente está buscando e outros recursos que a gente vai receber ao longo do ano também, que já estão previstos, né, mas a gente precisa desse primeiro local, de um local que seja nosso para que a gente consiga investir esse dinheiro. Agora, esse recurso que você já tem em vista, é o suficiente para essa instalação? Para o começo, o que a gente precisa, para já começar a trabalhar, sim. Porque o que a gente precisa é fazer a reforma do barracão, a reforma do local que a gente vai ter, para que a gente consiga colocar uma equipe administrativa, um mobiliário. Por exemplo, o Instituto Saberes está funcionando nas nossas casas. Parte das coisas do Instituto Saberes está lá em casa, material, figurino, documentação. A gente precisa de uma sede que contemple isso, né, e por isso que a gente precisa de um local que seja nosso, para que coloque e para que a gente receba o público também, né. As atividades do ano passado, a gente fez a maioria online, agora a gente está voltando para o presencial, então a gente precisa de um local para receber criança, receber o cinema, receber as atividades lúdicas, e um local que seja nosso, e que comporte pessoas para chegar, né, também. Outra coordenadora que falou com a nossa equipe de reportagem é Lorena Boaventura, que também deu o seu ponto de vista de como é importante este projeto para o município de Juína. Sim, é uma grande expectativa nossa que a gente consiga, sim, ter a nossa sede, para que a gente possa desenvolver tantas atividades que estão sendo programadas. Eu até convido a todos vocês para conhecer um pouquinho mais do Instituto Saberes, através das nossas redes sociais, do YouTube, Instagram, Facebook, nós temos vários projetos já desenvolvidos na arte, na cultura, no esporte, no meio ambiente, na saúde. Então a gente traz todas essas atividades aqui para o bairro, para que todas as crianças e a população de modo geral seja atendida e beneficiada com essas ações. Isso vai ser muito importante, não somente para o Instituto, mas para todas as pessoas que precisam. Claro, o nosso foco hoje é essa região, é o nosso objetivo principal, mas isso não quer dizer que a gente vai atender toda a cidade. Aqui, sendo a nossa sede, nós vamos guardar os nossos materiais e as ideias vão surgir a partir daqui, mas o nosso objetivo é atender toda a cidade, toda a população vai ser atendida com todas as atividades que serão desenvolvidas. Obrigado. Obrigado.